Eu tô pesado nessa estrada Eu tô lutando, fumando a praba Quem quis ficar do meu lado nessa estrada Tá sentindo o gosto da vitória A fatura tá no meio da luz, irmão Com certeza vive igual a nobreza Espírito realiza o leão É 100% Eu acho que só represento E o surto de talento vai enchendo o bolso dos negos Sabe a parede, a gente tá reclamando Os balão do velho, a queima, chegou A nossa fama tá na letra, moleque, estou Agora é todo final de semana Dinheiro no curso, moleque A apresentação e a canina pop Tô fazendo os queijos, moleque, noção E a mina que na cama não tem o perdão Só batinha, a nossa noção Só batinha, só gringa, meu irmão Tudo que eu mereço é o melhor, é o melhor Dando rolê na Noruega, partindo pra pombonião Voltando de Mojo pra mina no final de semana Isso aqui é muito bom Os parceiros do caso de casa cristão Tá chamando o padrão, terminando pra sentar e ver Mas não faz o meu botão Vamos lá e fazer a nossa vida estilo aqui na trilhão Independente dos problemas, sempre encontrando uma saída Claro que na frente de noites tudo tem a fé Todo, tanto, tanto, o moço é que mora Tô sabe como é Tô muito forte nos negócios Tô explodindo esses troços E os atrasos, mano, não quero só amar Só quero conhecer as pessoas mais incríveis Só quero conhecer as mulheres mais felizes O que é bom atrai O que é melhor, o que é melhor O que é melhor O que é melhor, o que é melhor Obrigado.